Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Relato de final do antigo último mergulhador a deixar a caverna da Tailândia. A energia elétrica e as bombas para retirar água pararam de funcionar. O que tornou imperativo deixar a caverna. Conta o último mergulhador a deixar a gruta na Tailândia. Após o resgate dos 12 garotos e de seu treinador presos há mais de duas semanas. As últimas 5 pessoas resgatadas tinham acabado de ser retiradas. Na terça, 10, à noite, quando de repente se ouviu um grito do lugar mais delicado do trajeto de saída. Uma galeria tubular por onde se passava com muita dificuldade. O australiano que supervisionava a passagem começou a gritar dizendo que a bomba d'água tinha deixado de funcionar. Contou a Shayanan Tapera Narong, de 60 anos, ex-comandante da marinha tailandesa. Se não se bombeasse a água nesse lugar, só seria possível sair com um cilindro de oxigênio, explicou, relatando os últimos instantes da evacuação. O australiano que supervisionava a passagem começou a gritar dizendo que a bomba d'água tinha deixado de funcionar. Contou a Shayanan Tapera Narong, de 60 anos, ex-comandante da marinha tailandesa. Se não se bombeasse a água nesse lugar, só seria possível sair com um cilindro de oxigênio, explicou, relatando os últimos instantes da evacuação. Os últimos mergulhadores correram então para passar por esse lugar. Uma fenda em forma de T e um pesadelo por sua estreiteza. Shayanan Tapera deixou os colegas passarem e saiu por último. Teve tempo apenas de passar antes de o lugar ficar totalmente submerso. A água já chegava na cabeça, quase ao ponto de precisar de um cilindro de oxigênio, contou. O ex-comandante tailandês explicou que a prioridade da equipe internacional de especialistas, da qual ele fazia parte, era garantir que os meninos não entrassem em pânico. Por isso, alguns foram sedados e adormecidos, como mostra um vídeo divulgado na ontem à noite pela célula de crise. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.